Oi, eu tô aqui no outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um unboxing pra vocês e é o seguinte Hoje nós estamos aqui com o Elves vs Inventors, o último Dual Deck que nós tivemos lançado e o último Dual Deck ponto né Porque o produto foi descontinuado, então se você é fã desse tipo de produto, esse aqui é o último Então você tem que dar um jeito de conseguir porque não teremos mais depois desse Dual Deck, certo? Pelo menos até onde nós sabemos não né Esse aqui é um produto que também faz parte da comemoração de 25 anos do Magic, certo? E ele meio que tem uma das tribos que nós tivemos no último Dual Deck antes desse, que eu acho que foi o Goblins vs Mirfolks Nós temos aqui algumas temáticas de Goblins nesse deck também, certo? É o seguinte, além de unboxing nesse vídeo, eu vou tentar dar algumas dicas de como você pode fazer pra melhorar esses decks E, acho que o que muitos de vocês estão interessados, é o sorteio desse deck Eu vou sortear esse deck pra vocês, eu vou abrir, depois eu vou embalar de novo o melhor que eu puder E vou enviar de graça pra um de vocês Pra você participar do sorteio desse deck aqui Você vai simplesmente precisar compartilhar esse vídeo de modo público no seu Facebook Então você pode tanto copiar o link dele aqui no Youtube mesmo Ou compartilhar direto de alguma das fanpages do canal da City Class Games, certo? Compartilhe-o em modo público, publique no seu perfil o vídeo, tá bom? E além disso você vai precisar curtir as fanpages do canal e da City Class Games É muito simples, facebook.com.br motivo, facebook.com.br A City Class Games, a City Class foi a loja que me enviou esse produto aqui pra vocês, certo? E caso você não se considere uma pessoa muito sortuda, você pode adquirir esse produto lá na City Class Games, certo? Você pode tanto comprar o produto avulso, comprando essa caixinha aqui, exatamente como eu estou mostrando pra vocês Ou, e essa parte é surreal, o tão da hora que é A City Class Games criou um kit que envolve o shield da central Que é um shield muito bom, que vai estar disponível nas cores preta, vermelho, azul Tem algumas outras cores, vocês podem dar uma olhadinha no site, eu vou deixar o link aqui na descrição E basicamente é um kit em que vem o produto e 150 shields Aqui tem só 100, mas vem mais uma fileirinha de 50 Pra que você possa shieldar aqui os seus dois decks E mais um possível potencial sideboard de 15 cartas cada um, certo? Então, mano, o produto é surreal O preço tá em R$109,90, se não me engano, ou R$110 Não que R$1 vai fazer muita diferença, mas enfim Você pode adquirir esse combo aqui dos shields da central que tem 150 shields Esse shield aqui não é tão barato comprando avulso E você tem mais um produto incrível aqui que é o Elves vs Inventors Então, mano, se você por acaso quiser comprar esse produto lá Eu realmente recomendo que você dê uma olhada Se ainda tiver em estoque, compra Porque o preço tá muito bom Se você for parar pra analisar só os 150 shields Já dá uma boa porcentagem desse preço E o deck também, sozinho, tá valendo Mano, tá bizarro de tanto que tá valendo a pena Eu vou até ver se a central deixa eu comprar uns kits pra mim Porque tá muito barato, cara Enfim, vamos lá Esse Dual Deck aqui a gente vai abrir agora Não sei se eu vou conseguir usar meu Charizard aqui pra abrir Mas enfim, ó Fez a função dele, muito bom Esse Dual Deck aqui ele é bem legal Ele tem uma temática de tribos, né No caso, a parte do Elfus é um deck tribal de Elfus E a parte dos Inventors é uma espécie de UR Com base em artefatos, digamos assim Eu vou tentar não dar tanta atenção assim pra parte menos relevante Aqui nós temos atrás as cartas mais relevantes do deck O que que vem, né 60 cartas 10 tokens 2 deckboxezinhas O livro de estratégias O reference card 2 dadinhos, certo Nós temos aqui então O Dual Deck O... O... Que conta um pouquinho da história Do porquê que essas... Essas temáticas são rivais Aqui nós temos as listas completas dos... Dos decks com as respectivas coleções relevantes em que foram pintadas Aqui nós temos o deck propriamente dito Eu vou dar um zoom logo, logo Aqui nós temos as duas deckboxes Deixa eu ver se eu consigo montar rapidamente aqui pra vocês Uma delas pra vocês verem Ó, o UR Simbolozinho Aí a outra tem o simbolozinho da floresta, certo São deckboxes interessantes Cabem o main deck e o sideboard, se não estou enganado E é isso aí Aqui nós temos o reference card Que mostra as etapas de um turno e coisas mais básicas Deixa eu tirar esse shield daqui E aqui nós temos o Dual Deck propriamente dito Deixa eu tirar isso aqui daqui Aí, o negócio vem bem embalado Aqui nós temos dois dadinhos Um verde e um preto Sinceramente não sei porque não vem um verde e um vermelho Na verdade eu tenho um vermelho aqui Por coincidência Se você por acaso ganhar o sorteio Eu posso mandar o vermelho e o verde se você quiser Se você não quiser eu mando o verde e o preto mesmo, tanto faz Tá de boas Então vamos lá Temos aqui as duas cartas foil Promo do deck, né São as cartas que vem na fachada do deck, digamos assim E os dois decks respectivos Para Cada uma das ideias Que é o Elves e o Inventors Certo? Inventors, pra quem tá ligado Já é uma temática de artefatos aí de Kaladesh Que nós tivemos agora há pouco Então vamos lá Eu já disse pra vocês como é que vocês podem fazer Pra participar do sorteio Eu vou tentar abrir o deck E paralelamente ao Unboxing Eu vou tentar comentar com vocês Quais são as cartas que eu acho que são interessantes Você ter mais cópias E o que eu acho que você pode transformar esses decks aqui Tá? Vamos lá Deixa eu dar um zoom maroto aqui Aqui nós temos o Ezuri Renegade Leader É um Elf de custo 3, 2 barra 2 É a carta promo do deck Tá muito bonito esse foil Não é aquele tipo de foil Tipo de From the Vault, tá ligado? Deixa eu tentar dar um zoom melhor Pra me certificar de que está Focado Tá, tá focadinho legal Não é aquele tipo de zoom de From the Vault Que acaba entortando toda a carta Ela tá realmente bem bonita no foil Vocês estão vendo aí na iluminação como é que tá 3, 2, 2 Um Elf lendário Paga 1, regenera outro Elf Paga 5 Dá mais 3 Acho que é Overrun O nome dessa habilidade Mais 3, mais 3 Estropelado por todos os seus Elfos A carta é muito forte É uma das cartas que você vai querer mais cópias no deck Não sei se necessariamente 4 Porque Né, você tem que Tomar cuidado porque ela é lendária Mas talvez umas 2 ou 3 cópias sejam interessantes Do outro lado nós temos o Goblin Welder É uma carta bem clássica aí O foil dela tá bem legal também Veja só como o visorzinho dele O óculosinho dele O Goggle, acho que é o nome Tá brilhando O Mano Barra 1 Um Goblin Artificer Você vira e escolhe Um artefato que o jogador controla E um artefato que esteja no cemitério desse jogador Se os dois Elfos estão legais ainda Quando essa mágica resolve Se nada foi exilado Se nada foi destruído Sei lá Aquele jogador simultaneamente Sacrifica o artefato E retorna o artefato do cemitério pro campo Então vamos supor que você tem um artefatinho Bem meia boca no campo aí E você tem um artefatão fodão no cemitério Você pode trocar um pelo outro É mais ou menos essa a ideia, certo? Mano Barra 1 Isso é bem legal Tipo um Reanimate às vezes Vamos começar pelo Elfos aqui Bora lá Vamos abrir aqui E como eu disse pra vocês Eu vou tentar Ir comentando sobre as cartas Que eu acho que são relevantes ou não A grande raridade é o seguinte Esse deck aqui pode Não é o ideal Mas pode servir de base Pro Monogreen Elves Modern O Modern tem um arquétipo de Elfos Bem estabelecido Não é um Tier 1 Mas o Collected Elves Ou Elvish Company É um deck muito forte Geralmente utiliza 4 Collected Company Algumas listas estão substituindo O Collected Company por Lead Stamped Que é uma carta que nós temos nessa lista aqui Fica até de dica pra você Muitas dessas cartas aqui Principalmente as comuns Jogam no Elves Pauper Então você pode Se você gosta da tribo Elves Te interessa por Elfos Você pode montar a versão Modern Pauper Tem muitas diferenças entre uma e outra Mas é um ponto de partida interessante Muitas das raras daqui Não vão jogar nenhuma dessas duas listas Principalmente no Pauper Porque não admite raras Mas algumas vão O que você pode fazer É tentar trocar uma rara por outra E ir tentando melhorar esses decks A dica geral Pra qualquer dual deck É Eles geralmente não são consistentes Eles são equilibrados entre si Mas eles não costumam ter muita consistência Por isso é interessante Que você jogue bastante com eles E tente identificar Quais são as cartas chave Pro deck funcionar Não é preciso muito Pra você depois de um tempo Entender que você quer um Elfo No turno 1 Que gera mana Tipo um Elvish Mystic Então você vai lá e fecha O playset de Elvish Mystic André não é o suficiente Pega 4 Elfos de Llanowar No turno 2 Você vai ver que você Na verdade vai querer fazer Uma criatura de custo 3 Tipo um Ezuri Ou alguma coisa assim Então você vai tentar Conseguir mais cópias Dessas cartas Essa é a ideia dos dual decks Na ideia de qualquer deck Na verdade Você vê quais são as cartas Chave pro deck funcionar E costuma tentar fechar O playset delas Ou encontrar um número Que seja favorável pra você O que muitas vezes acontece É que você tem uma cópia Só de cada rara Eu não vou ler todas Pra vocês Mas por exemplo Você tem uma cópia Só de cada rara Algumas podem ser descartadas Tipo essa aqui E algumas você vai querer Mais cópias Tipo Elvishard Druid Que é uma carta muito forte Uma das melhores criaturas do deck Porque ela é um elfo Ela é um Lorde Porque ela dá mais um Mais um Pra todos os outros elfos Ela não é lendária Então é uma carta Que você vai querer Quatro cópias a priori E ela adiciona uma mana verde Pra cada elf Que você controla Então é ela que vai fazer Você conjurar os bichões Porque caso você não esteja Familiarizado com o arquétipo De elfos Geralmente Na maioria dos formatos Talvez não no Modern Mas na maioria dos formatos Ele vai ser um deck Que vai gerar uma cacetada De mana com os próprios elfos E aí você vai conjurar Mágicas enormes Que vão Tipo efeitos bola de fogo Ou criaturas que entram E dão mais X Dão tipo mais X Mais X pros seus elfos E coisas do gênero Então Elf Arcturid É uma carta que você vai querer Essas cartas mais pesadas Que não necessariamente Resolvem o jogo Não é necessário que você tenha Regal Force É interessante Você tem uma cópia talvez Tem algumas cartas Que tem interação Com outras cartas Do deck Tipo o Sylvan Advocate Porque você tem terrenos Mainlands no deck E ele cresce Os seus terrenos Que são criaturas também Temos algumas outras raras aqui Temos um próprio terreno Que cresce seus elfos Que é uma carta bacana Já na parte das comuns Nós temos algumas Que não jogam tanto Entretanto Nós temos aqui Alguns elfos Que jogam bastante No Modern No Pauper Nós temos Elvish Misty Que é uma carta sensacional Elvish Vanguard Você também pode querer Quatro cópias Agora pro início Acho que isso aqui Tem uma aqui assim Não tem aqui Podemos botar aqui Bom O Evilene Denison Ou Denison É uma carta legal No Pauper Porque ela participou De alguns combos Das listas BG Cruzan Tusker Também joga Pauper Essa carta aqui Era bem legal Na época do selado De Kaladesh O Leaf Guilders Nós temos duas cópias Você pode trocar por dois Elvish Misty Que eu acho que é interessante Temos algumas outras comuns Que não são ruins Mas que não necessariamente Resolvem o jogo Isso aqui é muito bacana Principalmente pra suceder Um elfo de turno 1 Você faz aí Turno 1 Lando War Elves E turno 2 Do Inan's Elite Já cria outro elfo E você tem 4 de poder Turno 2 Duas cópias Acho que tá valendo 1 dólar mais ou menos Essa carta Temos aqui mais alguns elfos Viridian Shaman É ótimo no sideboard Nesse deck Que tá no main deck Porque destrói os artefatos Do outro deck de inventors Temos aqui florestas Básicas Temos duas Tranquil Ticket Que é a Cycling Lent Que joga demais no Pauper Carta brilha muito E nós temos também aqui Duas Street Top Village Que é uma carta Que joga nas listas Dijun de Modern Geralmente Porque é uma das Minha lendas mais legais Que nós temos no formato Porque ela é monocolor Isso é muito interessante Agora nós temos O Leader Stamp Que eu comentei pra vocês Se vocês por acaso Quiserem melhorar esse deck Tentem pegar 4 cópias Dessa carta aqui Tomem cuidado Pra não colocar muitos elfos Pesadões Não que seja ruim Mas é interessante Você manter a curva baixa Pra fazer os seus elfos Nos primeiros turnos O Leader Stamp É muito legal Naturalize A menos que vocês Só estejam jogando Contra o deck O R É uma carta horrível De main deck Passe E é pro sideboard Dois Nature's Way E dois Nissa Jetman Temos aqui as fichas de Mir Pra uma carta chamada Fichas de Mir Olha só Não, elas são incolores Elas não são azuis e pretas Mas enfim Elas são fichas Do tipo de criatura Mir Pra carta chamada Mir Battlesphere Que tem no outro deck Temos aqui o Elf Warrior Que várias cartas do deck colocam Nós temos aqui agora O nosso deck O R Que é O Inventors Certo? Logo de início aqui Nós temos uma carta Muito interessante Que é o Pien Kiranalar Uma carta que joga no Modern Nas listas de Geralmente Sun and Moon Jogou no Standard também Ainda joga, acredito Temos duas cópias dela A carta muito interessante Dark Steel Plate É uma staple do Commander Ela tá valendo 5 Quase 6 dólares Essa carta aqui É muito legal Ela é indestrutível E dá indestrutível Pra uma criatura equipada Então se você colocar um bichão E quiser proteger ele Essa é a forma Botar numa Mir Battlesphere também É interessante Temos algumas outras raras Sorenco Simulacrum Também uma carta Que tá valendo aí Acho que uns 3 ou 4 dólares É uma carta bem bacana Ela procura terreno Ela compra a carta Corrige cor de mana Custa 4 mana genérica É só muito legal Temple of Epiphany E Shivan Reef São opções baratas De lane de UR Se você por acaso Quiser montar a base de mana Desse deck De uma forma mais consistente E não necessariamente Quer gastar dinheiro Com Scouting Tarns Ou Steam Vents Você pode fechar o playset De cada uma delas Que elas devem ajudar um pouquinho Temos aqui Trinket Mage É muito forte No Pauper Temos duas cópias Isso aqui que é bacana Também joga no Pauper Temos E Coral Spring Que é uma staple Do Coldota Pauper Tanto o G-Sky Quanto o R Quanto o Rw Temos aqui Pirate Spell Bomb Que é uma carta Que ela não sai de bordo De alguns decks Essa carta aqui É muito forte No Vácuo Sozinha Ela é muito boa Temos alguns terrenos básicos E nós temos Olha só Uma Great Furnace E uma Seer of the Silent Que são os terrenos de artefatos São cartas que não são Tão facinhas de achar Na verdade Elas jogam no Pauper Em outros formatos também Mas a princípio No Pauper Essa aqui joga no Affinity As duas jogam no Affinity As duas jogam no G-Sky Coldota E essa aqui joga no Rw Coldota também Temos Swift Water Cliffs É também interessante Se você puder fechar O playset delas Tem muito terreno básico Nesse deck Dark Steel Seradel também É uma carta legal Que joga no Pauper No Affinity Joga no Modern No Affinity também Temos alguns outros terrenos aqui E mais algumas cartas Dessas últimas aqui A relevante é o Vennic Blast Que joga Tanto no Coldota Quanto no Affinity Modern E Pauper Certo? Então Tem algumas cartinhas Desse deck Que realmente jogam no Affinity Temos os Topters Do Pienkira Nalar E assim a gente finaliza a lista Essa carta geralmente Vai no Sideboard Certo? Não sei É Não sei se ela é Necessariamente interessante Mas é uma carta bacana Algumas listas de Affinity Usam ela Ela é interessante Para você sacrificar O seu próprio terreno Artefato Você pode fazer isso Certo? Pelo que eu vi Esse deck não trabalha muito Com os terrenos básicos Além do Do Solent Simulacrum Então deixa um terreno básico De cada Basicamente Ou dois de cada E tenta fechar o playset Seus terrenos Artefato Também pode ser interessante Certo? Então bom meus amigos É mais ou menos isso aí Eu fiz uma coisa Que eu não costumo fazer Mas que eu acho Que pode ajudar Que é comentar um pouquinho Sobre as cartas Mais relevantes do deck Se você por acaso Quiser comprar esse deck Como eu disse para vocês Tem na City Class Games Certo? Na moral Quando a gente conversou Sobre esse kit E eles falaram o preço Que eles iam conseguir fazer Eu fiquei de cara Porque está realmente Um preço muito Muito legal Por dois decks Que tem algumas cartinhas Bem interessantes Tem carta de 5, 6 dólares Aqui Carta de 3 dólares 4 dólares Somar tudo Mano Guilherme que Blast Tem artefatos Tem muita coisa bacana Duas raras foil Que estão bem bonitas E tem mais 150 shields Tanto no preto Tem vermelho Azul também Você pode escolher a cor Que você preferir São 150 Para que você possa Shieldar os dois decks E possíveis sideboards dele Vem dois dadinhos Vem embalado bonitinho Mano Sinceramente O produto está muito Muito legal Então Eu acho que é isso aí Vai com todas essas caixinhas Juntos aqui também Se você quiser Certo? Então é isso aí Se você quiser participar Do sorteio Você pode curtir As duas fanpages Que estão novamente Aparecendo na tela Para vocês Ou vocês E vocês Além disso Compartilham esse vídeo De modo público Certo? Então Copia o link Ou vai na descrição E publica na sua linha do tempo De modo público Tem que ser de modo público Porque eu preciso Entrar no seu perfil E conseguir ver o link Certo? Eu não sendo seu amigo Consigo Preciso conseguir fazer isso Ok? Então tome cuidado com isso Eu acho que é isso aí Muito obrigado por terem assistido Apenas um adendo Se você por acaso já curtiu As fanpages antes Você não precisa descurtir E curtir de novo Ok? Certo? Então acho que é isso aí Meus amigos Muito obrigado por terem assistido Adquiram aí O produto Tanto sozinho Quanto no kit Lá na Circles Games Tem vários kits Por lá Como eu disse O preço Tá muito legal Por dois decks Com um shield Com um dado Com um deck box Mano Na moral Tá sensacional Você pode juntar Você e um amigo Aí Cada um racha metade E os dois ganham decks legais Com shields E dados E cada um fica com um dado Cada um fica com uma deck box Cada um fica com 75 shields Cada um fica com um deck Você racha o frete Fica baratinho Eu acho que é isso aí Meus amigos Muito obrigado por terem assistido Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E falou Eu vou ficando por aqui